Rapaziada, voltou essa coisa ridícula aqui Meu olho, pô, na hora de gravar esse vídeo Ele ficou péssimo Eu tô vivendo altos e baixos aqui Até esse olho recuperar de vez Peço desculpa Mas peço seu like também, tá? Não vou pedir só desculpa não, peço seu like Peço pra você se inscrever no canal Se você puder fazer qualquer contribuição Via QR Code, tô aceitando também Qualquer valor Se 300 pessoas Assistirem esse vídeo E se 300 pessoas apontarem O seu celular pra esse QR Code e doarem 1 real Pô, esquece Sente, rapaziada, vou falar sobre a Copa do Brasil A Copa do Brasil começa amanhã É uma semana de estreias Pro Atlético Quarta-feira, 7h30 Estreia na Copa do Brasil contra o CRB Sábado, 6h30 Estreia no Campeonato Brasileiro contra Goiás Jogo contra o time de Alagoas Em Alagoas Jogo contra o time goiano Na Arena da Baixada Então assim, já é um momento Querendo ou não Especial pro Atlético Que vê essa virada de chave acontecendo Uma virada de chave Onde a gente deixa de lado Tudo que aconteceu no Campeonato Paranaense E a gente começa a olhar Para as grandes competições E assim, a gente foi campeão paranaense Graças a Deus Acabou dando tudo certo Ganhamos de forma invicta Mas a maneira que o Atlético Ele conseguiu se tornar Uma equipe suficientemente competitiva Faz com que a gente olhe Para as principais competições Principalmente essas três Copas do Brasil Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores E faz a gente sonhar com títulos Faz a gente não querer se contentar Só com o Campeonato Paranaense Eu já falei para vocês Para o torcedor do Atlético O Paranaense não basta O título Paranaense não basta Ele precisa de algo mais Óbvio, a classificação para Libertadores Para o ano do centenário Eu acho que também é Algo que não pode ser negociável O Atlético precisa se classificar Para Libertadores Mas para ser uma temporada Realmente fora da média Precisa vir um grande título É assim que o Atlético Ele conseguiu se estabilizar Disputando títulos Chegando em finais Conquistando títulos Então Não dá para se contentar Só com o Campeonato Paranaense E vendo as possibilidades De título Eu enxergo Campeonato Brasileiro E Copa Libertadores Dois títulos Para uma primeira prateleira Que eu não sei se o Atlético Ele ainda faz parte Economicamente E em questão de elenco também Eu acho que essa primeira prateleira Hoje Ela parte de Palmeiras Sem dúvida nenhuma O trabalho mais sólido Dos últimos anos Do futebol brasileiro Para mim O melhor elenco Do futebol brasileiro Que é o Flamengo E talvez hoje O futebol mais bonito Do Brasil Que é o Fluminense Que é um futebol Que potencializa Muita gente ali O Atlético Ele se encontra Entrando uma segunda prateleira Que aí você vê Atlético Você vê Os times De Porto Alegre Eu acho que estão Mais ou menos ali O Atlético na frente Mas acho que os times De Porto Alegre Estão ali O próprio Galo Eu acho que é um time Que está ali No Rio de Janeiro Não sei Acho que mais de ninguém Dependendo do desempenho Do Fortaleza Quem sabe O Fortaleza Pode chegar Então assim São times Que podem surpreender Podem fazer uma grande campanha E alcançar algo maior Na temporada Mas hoje Eles não estão Nessa evidência Que os outros Três times estão Flamengo e Palmeiras Essa evidência Vindo de outras temporadas O Fluminense Algo muito mais Momentano Então Não vejo o Atlético Hoje Nessa Hoje Tá Eu quero deixar isso bem claro Não vejo o Atlético Hoje Nessa primeira prateleira E eu vejo Libertadores E Campeonato Brasileiro São dois torneios Muito voltados Pra essa primeira prateleira Se você lembrar Na temporada passada 2022 Palmeiras Campeão da Copa Campeonato Brasileiro Flamengo Campeão da Copa Flamengo Campeão da Libertadores Aí você vai Pra 2021 O Galo Que naquele momento Tava É Realmente Extremamente estabilizado Nessa prateleira Campeão Brasileiro E O Palmeiras Campeão da Libertadores Aí tu vai pra 19 Flamengo Ganhou os dois Sabe Aí tu vai pra 20 Quem foi campeão brasileiro Flamengo Palmeiras Campeão da Libertadores Então assim Fica muito ali Em quem Habita essa primeira prateleira Eu acho que o título Da Copa do Brasil Ele é um pouco diferente O título da Copa do Brasil Em vários momentos Parece que ele é só reflexo De um bom trabalho desenvolvido Ninguém Concentra Absolutamente tudo Na Copa do Brasil Porque os últimos Três campeões De Copa do Brasil São campeões De outros torneios Que naturalmente Eles se concentraram mais Em 2019 É Vamos puxar em 2020 Que em 2019 A gente ganhou Em 2020 Foi o campeão Da Libertadores Que foi campeão da Copa do Brasil Palmeiras Em 2021 Foi o campeão brasileiro Que foi campeão da Copa do Brasil Galo Em 2022 Novamente Foi o campeão da Libertadores Que ganhou a Copa do Brasil Então parece que é um torneio secundário Para essa primeira prateleira Mas eu acho que Os times da segunda prateleira Principalmente o Atlético Que eu acho que Dessa segunda prateleira É quem vem se mantendo Mais competitivo Por mais tempo Dá para a gente Tirar de assalto Dessa primeira prateleira E olhar para a Copa do Brasil Como uma possibilidade real Olhar para a Copa do Brasil Como um título Que a gente acredita Que, cara Pode vir a ser algo Que engrandeça A temporada do Atlético Porque, assim Campeão paranaense Campeão da Copa do Brasil E uma boa campanha Libertadores E Copa Libertadores E Campeonato Brasileiro Cara, é um grande ano Para o Atlético E eu acho que, assim Nossa ambição Ela vai dizer Como a gente vai brigar Pelos títulos É a nossa ambição Nossa vontade De ser campeão Que vai dizer Como a gente vai se comportar Nessas competições Mais importantes Então, é através Dessa ambição Que eu acredito Que o Atlético Ele pode se colocar Numa briga de título De Copa do Brasil É um clube cupiro É um clube experiente É um clube mais maduro Tem um elenco bom Sabe? Só que o Atlético De certa maneira Ele vem dando azar No sorteio E eu acho que a sorte Ela fala bastante Sobre competições Mata-mata, né? Porque talvez Se o Atlético Não tivesse enfrentado O Flamengo Na temporada passada Tivesse enfrentado Um América Mineiro Como eu acredito Que o São Paulo Tenha enfrentado Se eu não estou falando Nenhuma grande besteira E o Flamengo Não tivesse passado Eu acho que a gente É toda condição De seguir Brigar por título Contra o próprio São Paulo Contra Corinthians Enfim Contra quem o Flamengo Enfrentou ali E eu não vi Nenhuma desvantagem Em relação ao Atlético O Atlético Em 2019 Ele se superou muito Talvez dos títulos Recentes do Atlético Tenha sido a campanha Mais expressiva Porque elimina Grêmio Que era um grande time Elimina Inter Elimina o Flamengo Sabe? Então foi um Atlético Que teve que jogar Tudo e mais um pouco Então você realmente Precisa se concentrar Na competição Não é pra deixar Libertadores de lado Não é pra deixar Campeonato Brasileiro de lado Mas você precisa Saber suas prioridades Sabe? Qual é a prioridade Do Atlético na temporada? É disputar de novo Libertadores? A gente tem que saber Que o nível de concentração Dos principais concorrentes É maior Na Copa do Brasil Esse nível de concentração Dos principais concorrentes Acaba sendo menor O que abre Uma chance maior De título O que nos possibilita É... Olhar com mais clareza Pra um título Que eu acho importante Você ganhar mais um título nacional Você... Assim... Acumular títulos É sempre importante Então... Onde o Atlético Puder brigar Eu tô comprando Barulho do Atlético Eu acho que a Copa do Brasil É uma possibilidade Sabe? Dependendo ali Você tem alguma zebra Você já tira um grande concorrente Acho que o campeonato De mata-mata Pro Atlético Ele ainda é O que faz mais sentido Eu tenho um sonho De ver o Atlético Brigando pelo Campeonato Brasileiro Eu tenho um sonho De ver o Atlético Estabilizado ali Na disputa Do Campeonato Brasileiro Mas... Eu tenho um sonho Ainda maior De ver o Atlético Ganhando o que for possível Sabe? Então se vier a Copa do Brasil Esse ano maravilhoso Se a gente tiver a chance De brigar pelas Libertadores Mais maravilhoso ainda Me vem muito na cabeça 2021, né? Que foi um ano Onde o Atlético Infelizmente Começa muito bem O Campeonato Brasileiro Mas depois cai Escancaradamente Mas faz Grandes campanhas Em Copas Faz grande campanha Na Copa do Brasil E faz grande campanha Na Sul-Americana Então... Talvez Ainda seja uma temporada Pra gente se inspirar Sabe? Quem sabe Ainda falta alguma coisinha Ali pra gente Brigar Da mesma maneira Que a gente briga Pra Sul-Americana Com a Libertadores Mas a temporada passada Ela traz muita confiança Também Temporada passada Foi uma temporada Que a gente Conseguiu chegar Muito longe Na Libertadores Então acho que Fica a pergunta Por que não Esse ano Vou até ver Quanto tempo tem de vídeo Já falei pra cacete Mas Bato na tecla Acho que é uma realidade Importante Pro Atlético Acho que é uma realidade Importante Pro Atlético Acho que é uma realidade Que o Atlético Deveria se apegar Porque ser campeão Da Libertadores Seria o sonho maior Mas ser campeão Da Copa do Brasil Até por questão financeira Também Não deu nem tempo De falar muito Da questão financeira Mas possibilitaria Talvez montar um time melhor Pro Centenário Talvez possibilitaria A manutenção De alguns jogadores Pro Centenário Já que realmente É uma quantia Muito legal Que pagam ali Na 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 Copa do Brasil Então assim Eu olharia pra essa competição Com muito carinho E essa competição Começa amanhã Pra gente Contra o CRB Então Vamos pra cima Gente Vamos pra cima Não tem essa não E eliminar o CRB Apesar das nossas oscilações Parte como uma obrigação O Atlético Ele não pode Ver a sua Copa do Brasil Sendo encerrada por agora Ele tem que Chegar O mais Longe Possível Podemos dizer assim Tamo junto É nóis E olha Pra vocês verem Que não é mentira Como meu olho Tá zoado Tá zoadíssimo Zoadíssimo